A CIDADE NO BRASIL 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 Para que vocês se atualizem na área agropecuária Sigam-nos também pelo Instagram Implantem a cultivar BRS capiaçu de forma correta Para obter os melhores resultados possíveis na sua área Hoje a gente tem que trabalhar com produtividade por área Pequenas áreas estourando em produtividade Eu sempre falo A média é ruim Quando a gente fala assim A média é de produtividade Porque a média Eu pego Uma baixa produtividade Elevo E desmoraliza a alta produtividade Então se eu tenho uma produtividade de 100 E uma de 10 Eu tenho 110 Dividido por 2 Então a média Elevou a baixa produtividade E diminuiu a máxima Então O que a gente quer é isso aqui Uma máxima produtividade De forma eficiente E a um custo baixo Muito obrigado Inscreva-se no nosso canal Realmente o que o Fábio falou É a mais pura realidade O BRS capiaçu É um fenômeno de produtividade Só vale reforçar Estalientar Que não existe planta milagrosa Nada milagroso O capim requer manejo Requer cuidados básicos Nada extraordinário Mas o mínimo que você conseguir dar De condição De produtividade Ele vai te corresponder É um capim que tem transformado De fato A relação custo-benefício Da produtividade Aqui na minha propriedade Tem dado segurança alimentar Consigo produzir na época da chuva Comida de baixo custo De excelente qualidade E de altíssima produtividade Já já vamos cortar aqui Fazer o cálculo diário Para vocês terem a noção Do que de fato Esse capim produz Então é importante ser produtor Seja de bovino Ouvino Caprino E até equinos Dando o manejo certo Ao capim Fazendo a silagem De forma adequada Dando a pré-mucha Quando necessário Fazendo toda a adubação Cuidado Bem criterioso A gente observa Que tem um capim De extrema qualidade Um vigor híbrido incrível Um capim que você observa Que tem muita folha Tem pouca canela Pouca cana Então um capim cortado Na idade certa Manejado na condição propícia Para ele produzir Temos um resultado Temos um resultado extraordinário É isso aí Forte abraço Vamos mostrar já já Para você O corte E a mensuração Da produtividade por hectare A demonstração agora Vai ser sobre Produtividade Da cultivar BRS capiaçu Com corte de rebrota A cada 70 dias Nesta área aqui Nós temos uma rebrota De 70 dias Então nós definimos Um metro linear E vamos cortar Esse um metro linear E pesar Para fazer o cálculo Produtividade O plantio aqui Foi feito com Um metro Entre sucos Entre linhas Então nós temos Em um hectare Nós temos 100 É 100 por 100 hectares 100 dividido Por um metro Então eu tenho 100 sucos Vezes 100 metros linear Cada suco Então com isso aí Eu tenho a medida De metros lineares Então o que der de peso Em um metro linear Eu vou Extrapolar para um hectare Como o plantio Se vocês observam Está todo uniforme É um plantio uniforme Um padrão todo uniforme Nós temos um padrão De pesagem Então nós vamos ver aqui Um cálculo de volume natural Nesse momento aqui Com a rebrota de 70 kg Então ele já terminou o corte E agora nós vamos fazer A pesagem Agora é o momento De determinar o peso Deste um metro linear Que nós cortamos O pessoal ali cortou Já nós cortamos E agora nós vamos pesar Na balança digital Para ver o peso De um metro linear Desta área de capiaçu 18 kg Então vamos lá Eu tenho em um hectare Que a medida É 100 por 100 Tá Então se o plantio aqui foi Como foi feito em um metro linear De espaçamento Então eu tenho 100 Dividido por 1 Eu vou ter 100 sulcos de plantio Vezes 100 metros lineares Botando um sulco Alinhado no outro Eu tenho 10 mil metros lineares De sulco Se um metro Cortado ali E pesado Deu 18 kg 18 vezes 10 mil Eu tenho que peso Eu tenho 180 toneladas Neste um hectare de capiaçu Com uma rebrota de 70 dias Ou seja Cortei o capiaçu Deu trato cultural Mantive a adubação De reposição Ao pé da letra Chegou nesse patamar De 180 toneladas Em um hectare Após uma rebrota De 70 dias Então realmente É uma planta É uma cultura Realmente pessoal Que mostra o resultado positivo Ela se destaca muito Quando você faz Todo o trato De solo Vocês estão vendo O aspecto folheado Das plantas Um verde Que eu até falo No trabalho de campo nosso Que é um verde quase azul Então está um verde intenso Mostrando que realmente Tem um teor de proteína alto Na folha E Realmente Enquadrando todos os parâmetros Que a Embrapa tem divulgado Então a Embrapa está de parabéns Mais uma vez Por ter divulgado Essa técnica para a gente Estamos implantando Em várias propriedades E a BRS Capiaçu Com excelentes resultados Resultados espetaculares Como vocês estão vendo aqui Em loco Então é um trabalho Desenvolvido aqui na Cabanha Em desafio Com muita responsabilidade Com a gente Para mostrar e divulgar Para a região aqui Que a tecnologia funciona E supra a demanda do rebanho Aqui nessa propriedade Hoje aqui tem um grande volume De forragem Por área produzida Então Amigos produtores Botem na mente Por favor Grandes extensões de terra Grandes áreas de terra 700, 800, 1000 hectares Sem produtividade Onde você não consegue Botar 100, 200 cabeças De animais, de gado Não vai ter futuro Você precisa hoje Ter produtividade por área Então aqui está um exemplo São 180 toneladas Em um hectare De BRS Capiaçu Bem cultivado Bem manejado Com a rebrota de 70 dias Onde qualquer um de vocês Pode chegar nesse mesmo patamar Pessoal Só fazer uma análise de solo Procurar um técnico Seguir as orientações Fazer a implantação De forma correta Com mudas saudáveis Sadias E você vai estourar Em produtividade Imaginem vocês O rebanho que você tem aí Se talvez 180 toneladas Daria para subir Quantos meses Vocês que estão assistindo Um rebanho de 10 animais De 30 40 vacas de leite Então é só executar A matemática De conforme a categoria Do animal Para ver o consumo Que vai ter E você Um hectare Eu estou falando Imaginem você tem 3, 4, 5 hectares Então é uma produtividade Muito grande De massa verde E massa seca Ou seja Matéria seca por hectare Está validado Mais uma vez Está de parabéns Todos os produtores Que estão implantando E conseguindo cultivar Essa variedade Com excelentes resultados E aqui é um exemplo A cabanha desafio É uma parceira nossa Então nós estamos aqui hoje Para fazer Esse cálculo de produtividade Exatamente para enquadrar Para fazer um planejamento Da propriedade Porque isso tudo É a base do planejamento Se eu tenho hoje 180 toneladas Eu tenho um parâmetro De quantos dias Dá para me alimentar Meus animais E o excedente Eu vou fazer o que? Executar o processo De encilagem Então É dessa forma Que a gente vai evoluir Nossa atividade Pessoal Para quem está assistindo O vídeo pela primeira vez Aperte em inscrever-se Aperte no sininho Para receber todas as notificações Siga-nos também pelo Instagram Nós temos um trabalho De muita responsabilidade Aqui na região Sudoeste da Bahia Ou seja, no Brasil inteiro Que a gente presta atenção Em várias propriedades Hoje no Brasil todo E nós não temos maquiagem O fato é mostrado na realidade A gente sempre tem Sentado os produtores Treinado o gerenciamento Das propriedades Treinado as tecnologias Treinado a equipe De funcionários Para que todo mundo Trabalhe de forma alinhada E obtenha Os melhores resultados Que todas as propriedades Que a gente assiste Tenham relatos De casos de sucesso É nosso fundamento É nosso objetivo Da ATG De toda a equipe técnica Então Um forte abraço Para todos vocês Muito obrigado E até a próxima oportunidade 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 E até a próxima oportunidade